Santos mais uma vez campeão, agora do último torneio Rio-São Paulo. Mas o Flamengo chegou a dar no primeiro tempo a impressão de que as coisas não seriam assim tão fáceis para o seu aniversário. A um ataque do Santos, como sempre sob a inspiração de Pelé, segue-se um ataque do Flamengo buscando impor-se pela abertura da contagem. A segunda etapa se inicia sob a impressão de que o Flamengo poderá ainda repetir o recente feito do Fluminense resistindo às investidas do Santos e, por sua vez, pondo em perigo a defesa contrária. Aos oito minutos, todavia, Coutinho recebe um passe magistral de Pelé e, armando uma meia-bicicleta, consigna o primeiro gol do Santos. Inutilmente, o Flamengo procura igualar a contagem. Em pouco, seria vencido outra vez. O terceiro tento do Santos, assinalado ainda num belo tríplio de Pelé, confirma a magnífica vitória. O terceiro alcançou, parou o terreno livre e a agenda vai cruzar, cruzou, entra Pelé. Gol! Golzinho! Não, Maltander! Sérgio deixou o Golzinho que com raiva chutou. Ainda assim apoiou o mal na bola, mas o gol estava desguarnecido. Entra Pelé! O 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 // Cheum boba dos santos! Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso alvinheiro praiano Campeão absoluto deste ano